Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussu Comece regular, constrói casa na zona Só que é, traz o meu sorriso e o ódio dos palo E a quebrada tá sussu Comece regular, constrói casa na zona Só que é, traz o meu sorriso e o ódio dos palo E a quebrada tá, e a quebrada tá sussu E a quebrada tá, e a quebrada tá sussu E aí, cerveza, aqui tá devagar pra carai Choveu, polícia, ontem à noite quase que a casa caiu Tirou pro alto no beco, espantou minha clientela Passaram a jimbaçou Tão bagunçando a favela, então vamo aí Bota moral nessa porra Quero a família lucrando, não quero que os pimamboa Postura de malandragem é pisar firme no chão Não deixa falha na rua, não abandona a missão Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussu Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palo E a quebrada tá sussu E a quebrada tá, e a quebrada tá sussu Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palo E a quebrada tá, e a quebrada tá sussu E a quebrada tá, e a quebrada tá sussu Deixa o dinheiro circular, liga no meu celular Se você quer consumir, se você quer repassar Olha os malandro bom, na rueira de boa Visando o crescimento luxo da sua coroa Os boy entra na favela, quer o que é de vocês Se a quebrada tá em paz, ele vai virar freguês Se tem guerra, tem polícia, tem polícia, tem algema Menos lucro, mais problema, copo vazio pras morena Na pele de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussu Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palo E a quebrada tá sussu E a quebrada tá em E a quebrada tá sussu Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palo E a quebrada tá E a quebrada tá sussu E a quebrada tá em E a quebrada tá sussu 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 Legenda por Sônia Ruberti